Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje como prometido, estou trazendo aqueles dois sub de um vídeo anterior do meu canal aí, os dois de 18 de 1200, tá? Como eu disse para vocês e repetindo novamente, esse aqui é o som de um amigo meu aí que a gente está me mexendo e também cuidando aí para não ficar parado, tá? Devido a essa pandemia aí, então o esquema do som é o seguinte, são dois de 18 de 1200, quatro de 15 de 600 e dois drive titânia de 2 polegadas da Selenium, tá? Vamos lá conhecer o case dele, o case aqui é simples, a madeira aqui ó, é feito somente de madeira o case, tá? O case é simples, mas tendo isso aqui ó, áudio líder e unigauss, já era Aqui tem uma régua de energia, tá? Aqui a régua de energia dos periféricos, mesa de som, notebook e etc Dois amplificadores da áudio líder, amplificador de 1000 watts em 4 ohms e amplificador de 5000 modelo antigo da áudio líder Esse amplificador de 1000 watts aqui, a gente está me ligando os dois drive titânia aqui E os 5000, nós estamos me ligando os dois de 18 e os quatro de 15 Vocês devem estar perguntando, nossa tem uma 5000 Eu já vi 5000 funcionando, mas essa 5000 faz barulho, faz por causa da ventoinha dela Vou colocar a próxima aqui aos antecipadores A ventilação dessa 5000, ela é mais forte pelo seguinte Não que o ventilador original dela não suplice as necessidades de temperatura Porém, foi trocado esse ventilador da 5000 e colocado um ventilador turbo É o mesmo ventilador que a 14000 usa, né? A linha do áudio líder 14000, 10000, 12000 usa Então um ventilador só, só que porém, um ventilador muito forte, tá? Todas as duas potências estão ligadas em 220 Vou usar minha mesinha de som Vou usar a placa de áudio Vou usar o notebook para mandar o sinal aí Entrada de áudio, eu fletei aqui as entradas de áudio Aqui, essa parte aqui é o sub e os de 15 E aqui o drive titânico Não vou forçar o drive titânico porque só está nos capacitores e resistores A gente não tem ainda um processador ainda Para estar dividindo certinho, limitando e cortando as frequências Vamos conhecer aí o traseiro Vou ligar o flash aqui Como vocês veem aqui, é em C4 Aqui a entrada de áudio O clube vermelho 32 amperes Que vai alimentar os dois amplificadores E aí, dando uma olhadinha só aqui na traseira dela Beleza? Sem mais enrolação, vamos lá ver como é que estão as caixas de som Aí, ó São 4 de 15 E dois dezoito Lembra daqueles dezoito? Da Unigaus Essa aqui Essa aqui é a família dele aí, ó Ainda tem um projetinho para esse som O que a gente vai mudar nesse som aqui Desse amigo meu Vamos mudar Vamos passar aqui umas travas nessa caixa de grave Vou esquematizar um travamento interno nessa caixa E isolar essa alça aqui Fazer um isolamento ali Seja de cola, seja de alguma coisa Que eu ainda vou pensar ainda Por quê? A alça está soprando aqui Quando você exerce muita potência aqui Nos alto-falantes Você sente que a caixa está inflando Entendeu aqui? Então vamos ter que fazer um travamento nela E preencher aqui os beirais internos dessa alça aqui Para não vazar grave Tá? Aqui na parte de cima A única coisa que vamos mudar é essa corneta aqui Esse cone Esse cone aqui Ele é o modelo LC100 Tá? Ele acopla Drive de uma polegada Porém Esse drive que está aqui Ele é de duas polegadas E ele está com uma redução aqui de uma Então a gente está perdendo Os agudos e os médios aqui em cima Por conta desse cone Entendeu? Então esse é o novo projeto Vamos trocar, tirar esse cone daqui Vamos estar mexendo no sub Né? Fazendo o travamento dele E preenchendo as alças Das duas caixas E vamos estar colocando ali no rack Vamos estar colocando ali Um processador Tá? Sem mais delongas Que o pessoal quer ver É as caixas aí Tocando Tá? Vamos dar play na música lá Colocar a música do Gigi D'Agostino Colocar a música do Gigi D'Agostino Colocar a música dos Onde na música do Gigi D'Agostino Colocar a música do Gigi D'Agostino Colocar a música do Gigi D'Agostino Aplausos 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 O som aí bate demais O som Vamos colocar outro pedacinho aqui Que quero ver mais aí Batendo aqui internamente Vamos ver se a gente consegue ver batendo mais forte Aqui dentro Vou dar uma pausa que já volto Música 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 Via áudio Do que impressão pessoalmente aqui De frente com as caixas Chega lã, tá soltando aqui, entendeu? Tentei simular, colocar o celular aqui dentro Pra ver se a gente conseguia ver internamente como é que fica Entendeu? Mas o som Tem um pega monstruoso Isso porque não tá processado ainda E vou falar pra vocês Esses 4 de 15 E esses 2 de 18 Aguentam muito mais Que uma potência de 5.000 Aqui a potência é de 5.000 Porém Esses alto-falantes aguentam muito mais Que essa potência aqui Mas o Meu amigo Alex Tá satisfeito com o som que tá dando E vai continuar assim Com esse sistema Lembrando Aqui o cabeamento é de 4mm Tá E não pode faltar, cara RC4 aqui Não falta O que não falta é RC4 Audio Leader E unigás Aí a gente vai mexer nos drives aqui ainda Quando eu for mexer aqui Vou mostrar pra vocês Qual cone que eu vou tá colocando aqui Eu vou pegar essas medidas aqui Pra ver se a gente vai conseguir colocar também O outro cone aqui, né? Senão aí lascou Não sei se vocês repararam alguma coisa aqui também, ó A B Acústica As caixas minhas As altas minhas, né? As caixas minhas de médio É dessa marca aqui É esse pessoal aqui Que fabricou minhas caixas de médio Até conversei hoje com eles aí Eles vão tá enviando a minha outra caixa Na segunda-feira da próxima semana Então logo, logo Eu vou acabar montando também minhas caixas de médio E quero testar elas também Beleza? O vídeo é simples Vou continuar aqui curtindo o som aqui ainda Vou tirar umas medidas aqui Pra tá começando a mexer aqui Dar início A essas etapas finais Nesses gabinetes E é isso aí, galera Espero que tenham gostado Tá? Sonsaço Entendeu? Deixa aí nos comentários aí Se vocês querem que eu traga outro tipo de som A não ser só eletrônico Tá? Um sertanejo Uma pegada diferente Deixa aí que no próximo vídeo aí Talvez eu já volte aí Com uma música diferente Beleza? Um sertanejo Um pop rock Beleza, galera? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo aí Fui!